Eu vou te fazer logo a pergunta, se tu gostasse ou não da nova camisa do esporte para a temporada 2022 aí? A marca desconvenceu um pouco, mas gente, não vai fugir muito disso não, né? Mais uma vez vaza, né? A gente sempre brinca, né? Desde que o mundo é mundo, desde que a terra é terra, se vaza a camisa do esporte pré-campeonato brasileiro, né? Ou pós-campeonato brasileiro, quando a camisa passa um pouquinho ou vem um pouquinho, enfim, sempre vaza, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar bem alerta. Mas vazou da gerente de marketing do clube. Eu acho meio, né? Eu não vou mentir para vocês, eu acho um pouco proposital. Não tem um papo na língua mesmo, mas proposital. E ela postou uma foto nos stories dela. Claro, cara, quando você posta foto na história, você vê, né? Poxa, que foto, pô. Eita, pô. A camisa atrás de mim. Mas, mas, ela mesmo assim postou, apagou depois. Foi uma finalidade, né? Isso foi para vazar. A camisa está lá atrás. A camisa que lembra muito, a camisa de 2014, né? A que o esporte jogou o campeonato brasileiro da Série A, que foi campeão, né? Os últimos dois títulos do esporte em 2014 foi da Copa Nordeste do Campeonato Pernambucano, tirando em 2019, mas os dois últimos antes de 2019. O esporte usou essa camisa, assim, com aquelas listas, assim, mais grossas, né? Em comparação a essa daqui, que está aí para ser a nova camisa do esporte para a Série B e para a temporada 2022 e barra 2023, né? Porque essa camisa vai ficar de agora, né? Quando lançar, até o fim do Nordesteão do ano que vem. Isso, né? A gente sabendo aí se a Umbro ficar mesmo. Tem tudo isso que pode englobar lá para frente. Mas, no fim e enfim, né? O Esporte Clube do Recife está aí com os trâmites já finalizados para ter sua camisa, para ter o seu material esportivo. Vocês gostaram? Vocês gostaram ou não? Porque, assim, né? Tem que perguntar a vocês. Tem gente que gosta mais de uma lista fininha? Tem gente que esperava uma vertical? Alguma coisa assim? E aí, vocês gostaram? Quero saber logo de vocês. E vamos esperar a esporte inicialmente aí, né? Lembrando que o esporte tem que começar a comercializar essas camisas logo junto com a Umbro. Então, eu falo para vocês. O Globo Esporte entrou em contato com a marca. A marca disse que não é essa a camisa que eles estão preparando para o esporte. Enfim. Mas muita gente já está dizendo que é. Vazou. Foi para uma finalidade. Foi para a posse atualmente. Para tirar um pouco o assunto no ar, que era fora da Alpozo. Pode até ter sido isso também. Não sei. Mas, tirou. Um pouquinho. Um pouquinho tirou, né? Porque o povo estava fora, 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 fora. E ninguém se lembrou de nada. Enfim. Deu uma finalidade boa aí. Mas aí, é a camisa do esporte. Vocês gostaram? Coloca aqui embaixo. Vê que calzinha, bonitinha, né? Quanto é?